Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, escrito, falada, comunidade aqui presente, boa noite. Eu quero falar rapidinho do projeto 16, 2016, que foi aprovado nessa noite, em votação única. Se trata de uma desapropriação judicial amigável, mas essa foi amigável. Se trata de uma rua de 2.500 metros que foi fechada, que é um terreno particular do Teresca. E ele se obrigou a fechar, porque quando ele cedeu esse espaço, beneficiando aos moradores da região sul, uma grande empresa que é o OB e o Kerb, que tem a pedreira lá em cima, e quando foi fechada essa rua, até por motivos particulares dos Teresca, porque estavam jogando muito lixo e estavam sendo multados pelo IAP, e fecharam essa rua até prejudicando, não assim, a empresa, mas tinha todo o direito, porque era deles o terreno. E como a empresa vinha pedindo a reabertura, a gente entrou em contato, conversou com o prefeito, com os proprietários, e foi feita essa desapropriação amigável de 2.500 metros para reabrir essa rua. Então é muito importante, os vereadores entenderam hoje nas discussões, nas comissões, entenderam a importância da prefeitura fazer essa desapropriação, até existem alguns IPTUs dessa família, alguma coisa assim, que podem ser feitos em contos de contos, então não vai onerar tantos cofres públicos. Então, foi de grande valia hoje nós ter aprovado esse projeto 16, beneficiando principalmente a empresa Kerber e o OB, que é a pedreira. Queria falar também das praças que agora, depois de tanto tempo, se deu início, né, a reformulação das praças que nós estamos aí há tanto tempo esperando, e já foram trocadas várias lâmpadas em algumas praças, em algumas melhorias, até o Moisés Benazes comentou que comentou a primeira, que começou as praças, a primeira na Viscão de Macri, inclusive na frente da sua casa dele, Moisés. Então, que bom que começaram, torcendo aquele tempo de terminar até o final desse mandato, mas acho que não precisamos também agradecer nem ao prefeito, nem secretário, por eles terem começado, porque é obrigação deles também fazer esse trabalho, né, Moisés. Então, acho que está indo bem a administração, esperamos que agora faça a Viscão de Macri e faça as outras também, para poder deixar a cidade mais bonita também. Eu dou uma parte para o vereador Mário. Não é bem no assunto que o senhor estava falando, mas eu não quis interromper o vereador Pires, quando ele falava sobre a questão do batalhão, mas só para lembrar que nós tivemos semana passada na Limeira, vereador, e nós conversávamos justamente a respeito de posto policial, o vereador Pires, para que a Limeira volte a ter esse posto policial, porque realmente, quando a gente pensa nos preocupados com o lado do São Cristóvão, realmente precisa, vai ter essa companhia, onde terá uma mobilidade para atender todos aqueles bairros, nós temos uma região sul que nós precisamos localizar, principalmente o bairro Limeira, naquela região posto policial, como tinha antigamente. Eu acho que nós precisamos dar segurança àqueles munícipes, que realmente estão desamparados. Inclusive, hoje eu gostaria de parabenizar também o capitão Golema, pela ação policial desenvolvida na cidade de General Carneiro, durante a última semana, quando inibiram o pessoal que ia fazer um assalto naquela cidade, inibiram e prenderam esses bandidos na última semana. Um parabéns aqui da nossa Câmara. E solicitar, eu acho que em nome de todos os vereadores, ao comando da Polícia Militar, para quando foi instalado o batalhão na nossa cidade, seja feito um posto policial no Limeira. Seria isso, senhor vereador. Muito obrigado. É só complementando, então, tem um minutinho ainda. Realmente, meu doutor Mário, nós estamos carentes de segurança na região sul. E agora, com o nosso 27º Batalhão, graças ao trabalho das nossas lideranças políticas, do deputado Rossoni, do deputado Usos, temos que reconhecer que o trabalho está sendo feito. Com certeza, terá uma companhia em São Cristóvão que já merece, pela população que tem. E vamos ter que batalhar, continuar batalhando pela região sul, que tem um posto policial para atender a Limeira, Rio da Areia, Monte Castelo, aquela região toda ali. Então, é muito importante a gente falar também o que é ter acontecido de bom. E a gente participou lá no dia da assinatura, no dia da entrega, e foi uma felicidade muito grande. Assim como foi, a gente sabe, a luta que foi do Pires no tempo do ML, nós queria bombeiros, não, Vitória, queria a Polícia Militar, o batalhão. E devagarinho as coisas estão acontecendo. Isso é importante, isso é o trabalho das nossas lideranças. Então, a gente fica contente de ver que a gente aqui na Câmara, nós estamos em nosso papel, nossa parte, o deputado, a parte deles, e a coisa está acontecendo na Vitória, região. Seria isso, Sr. Presidente.